Bom, o Partido Socialista, como já vinha anunciando, pretende fazer plenários de militantes, reuniões com todos os militantes de toda a região. E começamos pelo Porto Santo, reunindo os seus militantes e simpatizantes, de maneira a manifestarmos aquelas que são as nossas grandes preocupações do ponto de vista político. O Partido Socialista é uma força política alternativa ao poder e o Porto Santo e a região, de uma forma em geral, têm consciência que só com um Partido Socialista forte, dinâmico, com ideias próprias para solucionar os grandes problemas do Porto Santo e da Madeira, é que nós vamos granjear a confiança do eleitorado. E o que nós queremos destes plenários de militantes é precisamente transmitir essas palavras de mobilização, dinâmica dos nossos militantes, de maneira a podermos afirmar um partido forte em toda a região e aqui no Porto Santo, naturalmente, como é desejável pelos próprios militantes que já nos manifestaram e sabem perfeitamente que anseiam por um partido forte, porque o Porto Santo precisa e os portos santos precisam realmente de um Partido Socialista bastante forte e interminente. Há uma série de problemas que a Madeira está a atravessar. A região, no seu todo, está a atravessar, dá quatro anos a esta parte, está a atravessar uma crise com uma gravidade cada vez mais crescente, agudizada com os problemas com a crise internacional recentemente e agora com esta calamidade de 20 de fevereiro. Mas do que é o facto de que a Madeira está a atravessar uma série de problemas resultantes de erros de governação, de falhas que este governo cometeu, não sabendo, naturalmente, aproveitar os abundantes recursos que a Madeira teve para tirar a Madeira de situações difíceis como está neste momento. Nós sabemos que a região autónoma da Madeira, neste momento, tem índices de pobreza que são dos mais elevados do país e que preocupam muito o Partido Socialista e é preciso resolver o problema destas pessoas que passam grandes dificuldades. Temos um nível de desemprego na ordem dos 11% da população ativa. A economia da região está em declínio em quase todos os setores, até o próprio setor do turismo, está-se a ressentir fortemente. E as finanças da Madeira, todos nós conhecemos, se contabilizarmos a dívida direta e indireta e os avalos aos sociedades e empresas que não vão cumprir com as suas obrigações, mas, se contabilizarmos isso, a dívida da Madeira ultrapassa os 100% do PIB regional. O que quer dizer que a Madeira está em situação de falência técnica. Ouvimos durante muitos anos o doutor Alberto São Jardim dizer que queria transformar a Madeira numa Singapura do Atlântico, mas, pelos vistos, está a transformar a Madeira numa Grécia do Atlântico. E é bom que não se diga isto muitas vezes para não pôr em causa o rating da República, porque, de facto, esta comparação não é desproporcionada se nós avaliarmos o estado das finanças da região autónoma da Madeira. É muito preocupante. O Partido Socialista tem levantado esta preocupação, quer na Assembleia Regional, quer junto à opinião pública, porque nós precisamos de encontrar uma solução para este grave problema. No Porto Santo, nós temos também uma série de problemas. Um deles tem a ver também com o setor do turismo, em que a Ilha do Porto Santo precisa muito do turismo para a sua própria dinâmica económica e para o bem-estar das populações. E o que temos verificado é que, devido a erros de intervenção há duas décadas a esta parte, na Orla Costeira, num desrespeito total pelos estudos técnicos e científicos que o próprio Governo encomendou, e devido a essas intervenções que foram feitas na Orla Costeira do Porto Santo, nós estamos a perder a Praia do Porto Santo. A Praia do Porto Santo está a desaparecer, que é uma das maiores riquezas desta ilha, e é um fator de atração turística privilegiado, como todos nós sabemos. Agora estão a tentar... Agora estão a... Diga... Acho que os hotéis contribuíram para isso. Repare, o Porto foi um deles, portanto, contribui também para essa situação, mas agora o que estão a fazer é intervenções constantes, muros que estão a construir junto de umas casas naquela zona onde se chama, onde, como mais parece, o areópago da democracia, mas estão ali a construir muros para sustentar ou para apoiar umas casas que foram construídas em cima das dunas, que são mais erros acumulados aos outros erros, que não vão resolver o problema da Praia do Porto Santo, e é preciso é pensar com técnicos devidamente avalizados, baseado em estudos técnicos e científicos, para que se possa fazer uma intervenção na Orla Costeira, de maneira a podermos retomar a uma praia de qualidade, como sempre o Porto Santo teve. É preciso não esquecer de uma coisa. Os seres humanos têm de saber, com a sua inteligência, preservar aquilo que a natureza nos deixou. A Praia do Porto Santo levou milhares e milhares de anos a ser construída pelas regras e pelas dinâmicas da natureza e não pode ser descapitalizada, não pode ser destruída, em duas ou três décadas, devido a erro humano grosseiro, ainda por cima, quando estudos técnicos e científicos apontavam precisamente para estes problemas que nós estamos a verificar agora na Praia do Porto Santo. Há dois anos atrás, o Governo Regional, através da dragagem de areias no Porto, trouxe a areia para essa dita zona do areópago da democracia, pôs lá a areia e o mar já levou tudo e isto custou cerca de 300 mil euros. Custa muito dinheiro, são várias intervenções que estão ali a fazer e o mar está constantemente a contrariar estas intervenções humanas que são erros crassos e que, infelizmente, já estão demonstrados através de estudos técnicos e científicos que o próprio Governo Regional incomendou, mas que fez, naturalmente, tábua rasa desses estudos e continua a fazer estas intervenções destruindo um património que é de todos, são dos portocentenses e é uma grande riqueza para esta ilha que não pode ser, de maneira nenhuma, destruído desta forma. E acredita que estes novos hotéis que foram agora construídos quase também em cima da Praia foram um erro? Bom, olha, há intervenções na Orla que estão em cima das dunas, mesmo junto no cordão do NAR, que parecem ser erros, mas é uma questão que devem se colocar aos próprios técnicos. O que é importante é que os planos do Ornamento da Orla Costeira sejam aprovados porque é na base desses planos que a intervenção do homem se vai fazendo. Ou seja, se existirem esses planos, haverá um cuidado técnico e científico nesse tipo de intervenções. Mas, infelizmente, o Governo Regional nunca quis aprovar nenhum plano de Ornamento da Orla Costeira, nem sequer no Porto Santo, também na região autónoma da Madeira, precisamente para dar aso a satisfazer determinados caprichos ou interesses de natureza mais particular, em detrimento do interesse geral, do interesse da população em geral. O Presidente do Partido Regional disse que saía em 2011, agora já está a reconsiderar. Acredita que é possível ganhar o candidato Alberto João Jardim? Bom, eu acredito que é possível demonstrar aos madeirenses e aos porto-sentenses que o Governo Regional, que governa a região há mais de 30 anos, está a cometer erros grosseiros e a caminhar por este caminho leva a Madeira para um beco sem saída. Diria mesmo leva a Madeira para um abismo. Veja o que eu disse em relação às finanças da Madeira. Ele disse que queria transformar a Madeira na Singapura do Atlântico, isto mais parece a Grécia do Atlântico. E é preciso trevar este tipo de governação e só há uma forma para fazer, substituir quem está no Governo ao longo destes anos por outros e nomeadamente por outro partido que incete um novo paradigma de governação. Eu acredito nos madeirenses, na inteligência dos madeirenses e dos porto-sentenses, que se fizerem esta avaliação, vão democraticamente promover uma mudança já em 2011 para que possamos instar um novo modelo de governação, um novo paradigma de governação para que a Madeira possa enfrentar com muito mais segurança todos estes problemas que nós temos e os desafios que a Madeira e os madeirenses têm e o Porto Santo, naturalmente, têm pela frente. Obrigado. Obrigado.